É raríssimo encontrar um aparelho desse, completo, com todos os acessórios originais. Aqui você tem o microfone, que tem também a função de controlar o aparelho. Aqui você tem um cabo para ligar um controle remoto, que era opcional. Você tem aqui também o cabo de força e aqui um cabo para ligar o aparelho em um receiver ou um amplificador. A fita cassete foi criada em 1963 pela Philips na Holanda. Inicialmente, a finalidade era gravar voz para entrevistas, aulas, reflexões que você gostaria de guardar. Ou então, por exemplo, para um executivo ditar uma carta para a secretária datilografar. Então, a ideia principal era gravar voz. Ainda nem se cogitava de gravar música. Ainda mais em alta fidelidade, como começou a acontecer mais tarde, nos anos 70. E a Philips inventou o gravador cassete e teve que criar também os aparelhos. O formato inicial dos aparelhos era bem típico. Várias marcas lançaram aparelhos com esse mesmo formato. Com o tempo, o cassete foi se popularizando e os profissionais, professores, alunos e repórteres começaram a gostar do formato. A Philips, posteriormente, lançou vários modelos, como esse que estamos mostrando aqui nesse vídeo. Esse aparelho foi lançado, aproximadamente, pelo que eu consegui apurar na internet, em 1969, talvez 1970. Na época, era um aparelho topo de linha. Só mesmo os profissionais de ponta que conseguiriam comprar um aparelho desse. Era um sinal de destaque de profissional bem sucedido. E ele tinha um estilo clássico, que até hoje é bonito, é imponente, tem o seu charme. Esse aparelho, na época, era tecnologia de ponta. Então, ele trouxe algumas inovações que hoje são corriqueiras. Como, por exemplo, esse aparelho é construído todinho com transistores, resistores, capacitores. e não usa nenhum circuito integrado. Tinha sido criados, mas ainda não estavam sendo usados em larga escala. Era só mesmo em aplicações experimentais. Esse gravador veio para ser restaurado em nossa oficina. E, na realidade, não foi tão complicado fazer a restauração. Porque o aparelho foi bem projetado, bem construído e, principalmente, foi bem conservado ao longo desses tempos. Então, a manutenção se resumiu, basicamente, à troca de correias, rolo pressor, a troca de lâmpadas, que foram substituídas por LED, e lubrificação, limpeza, coisas desse tipo. Mostrando que o aparelho passou no teste do tempo. Pode não parecer, mas, para a época, isso aqui era um exemplo de coisa em miniatura. que, nos anos 60, o transistor começou a ser usado nos aparelhos caseiros, como esse aqui. Então, foi uma grande revolução, que permitiu compactar bastante. Esse aqui não usa circuito integrado. Tudo que tem aqui é transistor. E, se vocês olharem aqui, o tamanho das trilhas das máquinas de circuito impressa, e pensar que isso aqui foi soldado à mão. Na época, não existia máquinas automáticas para isso. Então, realmente é um primor. Essa parte toda aqui, é o tape deck. É o mecanismo do gravador. Exatamente igual aos mecanismos que saíram depois nos tape decks de mesa. Aqui, você tem a parte de painel frontal. Essa plaquinha aqui, é que faz o chaveamento entre alimentação por pilha ou por energia elétrica. E tem também o controle do VU. Toda essa parte aqui é a fonte de alimentação. Então, você tem um transformador aqui, que trabalha em várias voltagens. Desde 100 até 240 volts. Aqui tem um regulador de tensão da fonte. O alto-falante. Olha o tamanho do alto-falante. Que para um aparelho portátil é bastante grande e tem um som bastante agradável. Esse aqui é o compartimento onde vai o motor que aciona o tape deck. Então, eles tomaram cuidado de fazer aqui uma blindagem. Tem uma caixinha onde vai o motor. Então, esse aqui é o motor. Ele é todo blindado e tem uma borracha em volta. Que surpreendentemente, a borracha ainda está em perfeita situação. Não está ressecada nem nada. Então, esse motor ele vai aqui nessa caixinha. E por cima vai essa tampinha que tem essas borrachas. Para absorver a vibração do motor. Aí essa caixinha fica assim. Então, por aqui passa a correia. Uma solução bastante engenhosa. Aqui está o controle do som. Tem um amplificador. Controle de graves e agudos. A parte de gravação, reprodução. E aqui está o controle do motor. Então, como esse aparelho é para funcionar também com pilhas. O motor funciona com 3 volts. Então, essa plaquinha aqui que faz. Controla a tensão que vai para o motor. E controla também a rotação. Então, uma solução bastante engenhosa. Tudo muito compacto, muito bem feitinho. E usando componentes de qualidade. Tanto assim que eles estão aí. Todos funcionando. As peças que deram defeito foram. A correia. Que ela também teve que ser trocada. Aqui a lâmpada que ilumina o VU. A lâmpada estava funcionando. O que aconteceu com ela é que os contatos dela. Os fios que saíram da lâmpada. O que se deram e acabaram quebrando. Capacitores. Tudo em ordem. Perfeito. Aqui estão os controles. Que acionam a fita. Iguais a de todo o tape deck. Aqui toca a música. Aqui avança a fita. Aqui retrocede a fita. Gravação. Reprodução. Aqui é o eject. Você pode tirar a fita. Aqui tem um controle que é curioso. Ele tem uma graduação aqui. E quando você movimenta aqui. Ele mexe um fiozinho aqui dentro. Então você pode saber em que parte da fita que você estava escutando. É o antecessor dos contadores de fita. Que existe na maior parte dos tape decks. Aqui tem um mostrador. Um fiozinho. Que tem diversas funções. Quando está reproduzindo. Ele mostra o sinal da força. Porque se ele estiver funcionando com bateria. Ele vai indicar aqui. O estado da bateria. Se ela está gasta. Ou se ela ainda tem carga. Quando você está fazendo uma gravação. Então ele vai mostrar aqui o sinal. Da voz que está sendo falada. Ou da música que estiver sendo gravada. Aqui está o controle de tonalidade. Gravei os agudos. E aqui está o controle de volume. Então se você tocar aqui. Ele vai reproduzir a fita. Aqui você pode aumentar o volume. E aqui controlar os graves e agudos. Agora o interessante desse aparelho. É o microfone. O microfone é a parte fundamental do funcionamento. Por que? Se você estiver escutando uma música. Ou uma gravação que você fez. Uma entrevista por exemplo. Então quando você aperta aqui. Ele para a reprodução. Ou se estiver gravando. Ele para a gravação. Para que que serve isso? Digamos que você estivesse fazendo uma entrevista. Então quando a pessoa vai falar. Você liga. A pessoa parou de falar. Você desliga. Ou então. Digamos que você fez uma entrevista. E vai transcrever. Ou você gravou uma aula. E você quer escutar alguns trechos. Ou talvez anotar alguma coisa. Então você põe a fita para reproduzir. E você escuta um trecho. Aí você vai transcrever o que você ouviu. Novamente. Aperta. Mais um trecho. E assim por diante. Gravação. Você coloca o aparelho para gravar. Pronto. Vou acionar aqui. Agora eu estou gravando. Olha o VU. Eu estou gravando. Olha o VU. Agora eu estou gravando. Olha o VU. Agora reparem a qualidade do microfone. Esse microfone tem 50 anos. Perfeito estado. O cromo. Perfeito. Perfeito. Parece que acabou de sair. da fábrica. Mostra o cuidado. O capricho. Que a Philips teve. Na construção desse aparelho. Usou materiais de excelente qualidade.